Olha o Renan aí, ó Vamos fazer um vídeo agora Vamos usar tudo direitinho aí pra entregar as medalhas aí, viu? É, isso aí O Renan aí Aí sim, olha aí, tá aí a chegada, chegada Os atletas chegando aqui É, chegando Percurso de 5 km de 900 metros Olha o lanche, olha o lanche, olha a melancia Olha aqui, ó Ah, tapioca O pastel, olha o pastel Levanta o troféu Epa, troféu de queijo Tem troféu não, rapaz, é pastel O troféu tá ali É, tem troféu de medalhas Professor É, é Bribes A melancia aí, a melancia A melancia, a delícia, a delícia O repórter moral Silvio ali filmando É, a melancia da 7 de 8 A nona edição da corrida Réveillon Com participação de atletas de Guarabira João Neistabro, João Pessoa e Capina Grande É isso aí Tá aí, tá aí, Haroldo José E aí, os nossos atletas de Alagoa Grande Haroldo José ainda não apoia no lanche Os atletas chegando aqui Olha mesmo, olha mesmo O nosso amigo Primeiro não cair Olha aí, vamos pro lanche Vamos pra melancia Olha a melancia aí Aí Vamos lá, vamos lá É a Dulce Alves É o China E o Rabirto Tá por aí, tá aí Tá aí também Olha só Olha aí Luan participando aqui conosco O Marcelo de Guarabira Na disputa aí com O Nivaldo Nivaldo, China Nivaldo Disputou bem Como foi aí, Haroldo? É, Haroldo José É Bora, a gente vai dar É, o Nivaldo chegou aí primeiro E o Uro E conseguiu ultrapassar o Marcelo Ó, rapaz aí Ó, a disputa grande A gente fez a filmagem do concurso Ó, o carotão aí Tirou em primeiro lugar É Daí é testado Tá lá o Everton Tá lá o Carlos Nival Nivalda aí, ó Tirou aí em primeiro lugar É isso aí É isso aí Olha aí, a tapioca De queijo tapioca de coco É hora de machar Vai, Renan É isso aí, ó Isso é o repórter moral O Silvio aqui ao vivo, hein Diretamente para a Rádio Peu Monte FM Programa informativo GEMATES Apresentação Professor Rafael E Levando muitas notícias Muitas matérias O repórter moral Ao vivo, hein É isso aí É Olha aí A classificação É